MULHER CHORA Quando ela está sozinha Vanessa Jala, minha amiga, há muitos anos nós nos conhecemos E fiquei um tempo separada de você, né? Me conta, você está em São Paulo? Estou em São Paulo, obrigada pelo convite novamente de estar com você Imagina, você é sempre bem-vinda Cenário Feminino, programa lindíssimo, né? E eu estou feliz em voltar aqui e poder falar um pouquinho do nosso projeto, nosso trabalho, da nossa estrada Tá bom Eu vou te perguntar uma coisa que ultimamente eu tenho ouvido falar muito em Sofrência O que é música de sofrência? Essa que você cantou é uma música de sofrência? É uma sofrência Na verdade, a palavra sofrência nasceu no Nordeste Com o nordestino, a música romântica para nós A música que fala de amor, a música que fala de sofrimento Eles deram esse apelido da sofrência Partiu com o Pablo, começou com o Pablo, depois veio para as coleguinhas, né? Minhas amigas, as meninas que são forrozeiras e hoje estão no trabalho mais setanejo Que é Simone Simari, que trouxeram a sofrência E logo veio a Marília Mendonça Mas na verdade a sofrência começou com a Roberta Miranda nos anos 80 E é a música romântica Roberto Carlos é uma sofrência Eu adoro, né? É música romântica Então não é que é um sofrimento atual ao ouvir a música, né? Não, é uma recordação de um período que você talvez tenha um amor perdido Eu vou para a balada O que é a balada? A balada eu vou dançar, eu vou curtir De alegria De alegria De alegria, diríamos assim E a sofrência já é algo assim Ah, toca a sofrência Meu trabalho muito em São Paulo Eu trabalho muito com pop shows, né? Voz e violão e ca-hum Então a gente, o pessoal fala Vanessa, faz uma hora de sofrência Então a gente sabe o que é sofrência É a música romântica Vamos fazer um pouquinho de sofrência, então? Sofrência Essa que eu vou mostrar agora, Soninha É uma música de trabalho que eu compus em São Paulo Com o parceiro, o parceiraço, Alves Seu Coelho E é uma música que, por fazer alguns pares A galera gosta de tomar uma, né? E gosta de sofrer E eu digo assim Tô bebendo cachaça igual água Por causa de você Pra esquecer Tudo que a gente viveu Em cada copo, em cada dose Mando a tristeza embora Ai, o coração chora Por causa de você Alô, Brasil Tô matando essa sede no álcool Tô jogando tudo para o alto de vez Eu não quero lembrar o mal que me fez Amiga, se ele ligar Fala que eu tô no bar E não volto outra vez Ai, que linda É uma canção simples, pequena Mas a qual ela tem Essa é uma sofrência Você tá no bar, você tá tomando uma Você tá querendo esquecer Essa é uma sofrência Legal Me conta mais da sua carreira É, a gente tem Eu sou sumato-grossense, né? Já tive no seu programa várias vezes Sou na cidade de Jardim Hoje, morando em São Paulo Levando toda essa história pra lá Mas a minha história musical Começou muito cedo Puxando trio elétrico, né? Fazendo quatro, cinco horas de trio Eu puxei recentemente um trio em São Paulo Pra quarenta mil pessoas Então tem essa formação musical bem mesclada Com a música baiana, com a música nordestina Com o forró e com o sertanejo Por ser a minha raiz do sertanejo Ah, você é ótima Trabalhadora Muito, muito E eu quero também mandar um beijo pra Vanessa Vanessa vem de produtora Produtora maravilhosa Que cuida da gente aqui no estado do Mato Grosso do Sul Muito carinhosamente Eu tô muito grata por todos os parceiros Que acreditam no trabalho Não é fácil O trabalho musical Imagino Ele tem os seus contras Mas a gente não desiste não Pra quem gosta, vai em frente, né? Ô Vanessa, antes de eu falar da camiseta O 3201-1223 Que tá aí na telinha Eu vou pedir pro Márcio Que tá editando o programa Deixar mais tempo Por quê? Porque a Vanessa trouxe Uma camiseta baby look pra moça Pra mulher E uma camiseta maior Ó, vocês estão vendo Para o homem E dois CDs Mas tem que ser para o casal Mas tem que ser para o casal O casal de namorado Casal de marido e mulher De noivo Como só tem esse único O primeiro que ligar nesse número Que tá aí Já vai receber, vai ganhar Esse presente carinhoso Eu quero aproveitar Muito carinhoso Aproveitar esse momento E pra você namorado Pra você casal Pra você eterno marido Mulheres, né? Feliz dia dos namorados Se apaixonem Se amem, né? E a gente trouxe presente carinhoso Muito E pra quem ainda não comprou um presente Já está aqui em Campo Grande A venda O seu CD Que é uma coisa que traz na alma A sofrência A sofrência Não dá pra sofrer não É pra... Alegrença É tudo de bom, né? Eu vou lançar essa música Alegrença Pode dar certo Que legal É uma alegria você estar aqui No programa da Sony Estar aqui no meu Mato Grosso do Sul É bom Um lugar que eu amo Eu sempre tô por aqui E quero agradecer de verdade Essa oportunidade que você Você nos deu Pra mim e pra ver Ah, vocês são minhas amigas já Já são de cá, obrigada Agora todo o seu contato Instagram Facebook Por favor Pra você quiser Aqui no estado do Mato Grosso do Sul É só falar com a venda e produtora Tá aqui o telefone dela Porque eu não tenho decorado Mas Facebook Vanessa Jala Oficial Instagram Vanessa Jala Oficial E nosso site Vanessa Jala Arroba Ponto com.br Coloca lá Tem música pra baixar Todo esse CD Já está lá No nosso Olha que legal Pra download Pra baixar e pra curtir Eu acho isso muito bom A gente disponibiliza Pra facilitar Facilita muito Olha já E eu tô muito feliz Porque Porque no Nordeste Esse trabalho Eu lancei há 30 dias E lá no Nordeste Paraíba, Pernambuco Por ser sofrência Já está tocando bastante Esse trabalho Que bom Bem recebida lá Vamos encerrar hoje Porque depois de amanhã É o Dia dos Namorados Com qual música? Vou oferecer um carinho pra você Apaixonada, apaixonada A gente diz assim Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Ontem encontrei para as paredes Coisas do meu coração Coisas do meu coração Amor, eu amo Amor, eu amo Amor, eu amo Amor, eu amo Pra você apaixonado Amor, eu amo Pra você apaixonada Amor, eu amo Feliz Dia dos Namorados Amor, eu amo I love you I love you Obrigada Obrigada, obrigada Beijo Até sábado que vem Amor, eu amo Amor, eu amo